Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal do Youtube, pelo Facebook, a liturgia de hoje é uma liturgia muito bonita, traz leituras que tem uma simbologia muito grande para todos nós, a simbologia da água, a simbologia da palavra também, quando Jesus diz, levanta-te a este homem que está doente. Bom, para não perdermos algumas coisas, como eu disse, muito rica a liturgia, vamos nos atentar primeiro ao evangelho de hoje. Jesus vai para uma festa, no contexto de uma festa no templo, aí em Jerusalém, e narra São João que há aí uma piscina com cinco portas, ou seja, tem cinco acessos a essa piscina. E essa piscina é chamada de Bethesda em hebraico, né? E a gente procurando um pouco sobre o significado de Bethesda em hebraico, significa a casa da misericórdia. Olha que interessante. Este homem está aí, doente, né? É um homem, 38 anos que ele está doente. Ou seja, também os números na Bíblia têm a sua simbologia, né? 38 significa uma vida inteira. Se a gente pudesse traduzir para a gente entender. Uma vida inteira, este homem está doente, ele está prostrado e está à margem. Há 38 anos, este homem está aí, próximo da piscina, esperando a misericórdia de alguém que possa levá-lo até a piscina quando a água é agitada. Porque tinha-se essa crença de que um anjo eventualmente vinha, mexia na água e essa água tinha poderes curativos. E ele não consegue chegar sozinho até lá, ele depende do outro. Então, aqui nós já percebemos uma coisa muito importante na nossa vida. Muitas vezes nós encontramos portas para a misericórdia. Mas muitas vezes nós não conseguimos entrar. Porque alcançar a misericórdia, muitas vezes, depende também do outro. É interessante porque Jesus é quem toma a iniciativa de perguntar a este homem. Você quer ser curado? E essa pergunta Jesus faz a cada um de nós. Bom, talvez nesse momento de pandemia, aqueles que estão com o vírus, Jesus podem perguntar. Você quer ser curado? E a resposta é, é claro que sim, é óbvio que sim. Quem quer ficar doente? Ninguém quer ficar doente. E se estamos doentes, queremos a cura logo. É por isso que procuramos logo um médico. É por isso que tomamos logo remédios. É por isso que vamos fazendo coisas que, de alguma maneira, nos ajudam a recuperar essa saúde. E é interessante. Quando Jesus pergunta ao homem, você quer ficar curado? A resposta dele é, ninguém me leva até lá. Ou seja, ninguém me ajuda. Eu estou à margem, eu estou na periferia, porque ninguém me auxilia para alcançar esta cura. E é interessante. O poder que Jesus tem é capaz de curar este homem. Ok. Então, levanta, toma tua cama e anda. Jesus dá uma ordem a este homem e essa ordem é dada a cada um de nós também hoje. Levanta. E aí, se nós também olharmos um pouquinho, o Evangelho foi escrito em grego, o verbo que Jesus usa é o mesmo verbo da ressurreição. Ou seja, esse levantar é como se Jesus estivesse dizendo para nós, né? Ressuscita, ou seja, pare de ficar prostrado diante da dificuldade. Pare de se prostrar diante do medo. Pare de se prostrar diante do pânico. Pare de se prostrar diante das doenças. Pare de se prostrar diante da raiva. Pare de se prostrar diante do pecado. Levanta. E é isso que Jesus diz a cada um de nós hoje, meus irmãos. Levantemos. Tomemos a nossa cama, que às vezes a gente fica ali, né? Deitado, esperando a vida trazer algo de bom, mas nós não vamos atrás. Nós não corremos atrás. E muitas vezes nós temos que pedir ajuda para o outro, né? Não é isso que no início do Evangelho, ninguém me leva, né? Ninguém me socorre. Então, nós temos que fazer esse movimento também, né? Às vezes nós precisamos pedir ao outro, né? Me ajuda, me auxilia. Eu preciso de você, para que eu possa também ganhar a cura. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos faz esse convite bonito, para que nós nos levantemos diante das dificuldades da vida. Eu tenho atendido muita gente via WhatsApp, né? Porque agora nossos atendimentos estão todos cancelados e tudo mais. As nossas igrejas estão fechadas. Mas as pessoas estão, a gente percebe um certo desespero nas pessoas, né? E o que eu sempre digo é, não tenham medo, levantem. Ou seja, não se proste diante da dificuldade. Ou seja, esse é um momento difícil? Sim, como muitos que já enfrentamos. Mas nós não podemos perder a fé, a esperança. E é isso que Jesus nos orienta no Evangelho de hoje. Levanta, tome a sua cama e faça aquilo que tem que ser feito, né? Dentro das possibilidades. E é interessante, porque a primeira leitura de hoje, né? Lá da profecia de Ezequiel. Ezequiel é um profeta tão bonito, né? Traz um texto tão lindo para nós. Hoje falando de uma visão. Uma visão interessante. E que tem a ver também com o Evangelho de hoje, né? Porque Jesus, depois que cura este homem, Onde ele vai encontrá-lo? Vai encontrá-lo no templo. Ou seja, ele vai encontrar no meio da comunidade. Porque essa doença o afastava da comunidade. Não deixava ele chegar na comunidade. E a partir do momento que ele está curado, ele vai para onde? Para o templo. Porque é lá onde a comunidade se reúne. Nós, muitas vezes, a primeira coisa que acontece quando a gente está doente, Quando a gente está com alguma dificuldade na vida, Normalmente a gente se afasta de Deus. Porque a gente acha que Deus é menor que os nossos problemas. E aí Jesus está dizendo, não, diante da dificuldade, levanta e vá para a igreja. Aí alguém pode dizer para mim assim, Alguém pode dizer assim para o padre, Mas padre, eu quero ir para a igreja e a igreja está fechada. Nós estamos nessa campanha de ficarmos em casa. Mas a tua casa pode ser uma igreja também, meu irmão, minha irmã. A sua casa também pode ser casa de oração. E bom seria, e bom será, se as nossas casas se converterem em verdadeiras igrejas. Em verdadeiros centros de encontro. Encontro com Deus, encontro com quem está do lado. E encontro com a gente mesmo. Porque às vezes a gente até se perde da gente mesmo. E aí o Ezequiel, ele tem essa visão do templo. Do templo, do lado direito do altar, brota um rio. E desse rio que começa pequenininho, com águas mansas, ele vai crescendo e vai crescendo e vai se transformando tão largo e tão grande, tão volumoso em água, que por onde ele passa, ele leva a vida nova. Aqui, alguns vão... Está funcionando? Aqui eu perdi o retorno. Ah, agora voltou. O padre perdeu o retorno aqui, fica difícil falar sem retorno. Muitos vão associar esse texto como uma prefiguração do batismo também, né? A água é o símbolo do batismo. Por onde passa, leva a vida nova. E diz o texto, né? Onde esse rio passa, as árvores que estão em volta, elas dão fruto. Os animais que vivem no entorno desse rio têm vida e vida em abundância. Se nós olharmos, né, a simbologia que está aqui, dessa água que sai do templo, essa água que sai da igreja, essa água que renova, que dá vida nova, é a água do nosso batismo. E todos nós que a recebemos um dia, possamos também levar vida nova para os nossos irmãos e irmãs. Então, pensamos, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia, nesse dia em que nós somos convidados ao recolhimento, esse dia em que nós somos chamados para contemplar a misericórdia de Deus, que muitas vezes nós dificultamos o acesso a ela, sejamos capazes de sermos fontes para a graça do nosso Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.